Lua nova em peixes, que não vem sozinha, vem com Mercúrio ingressando em Áries e fazendo cestil com Plutão. Fora isso, outros bons aspectos que você vai entender assistindo comigo O Céu Que Te Acontece. O mês de março, depois de três vídeos ali bem bipolares e com um muito tenso até o dia 13, temos aqui esse alívio, esse atenuante que vai ocorrer com a chegada da lua nova em peixes no dia 10 de março. Já começa a melhorar, os ânimos começam a arrefecer ligeiramente ali, não totalmente, mas leva uns dois, três dias e arrefecem. Não que isso possa causar uma espécie de dopagem do comportamento coletivo, impossível. O Mercúrio ingressa em Áries também nesse período e a mente se aviva de novo, ela ganha velocidade, ganha urgência, ganha necessidade de expressão, pioneirismo, liderança, saída inércia. São atributos de Mercúrio em Áries, só que colocados na mente, na escrita, na fala e acompanhados desse ponto de ignição, desse ponto de início que é a lua nova. O que ocorrendo em peixes é uma intensificação daquele aspecto mais compassivo, empático, fantasista, meio encantamento que ocorre na atmosfera mental coletiva e com aquele excelente aspecto concentrador da mente, que até atenua aquela dispersão, aquela ausência, sabe aquelas ausências piscianas da realidade mais imediata, aquela hora que sonha muito, está se inspirando, está recebendo as coisas do inconsciente. Pois é, tem o aspecto de Mercúrio incestil com Plutão durante a fase, que é um concentrador das atenções, que é um criador de foco, de foco inteligente, de produtividade, de transformar coisas potenciais em coisas utilizáveis. É um aspecto de pesquisa. Aliás, pesquisadores ficam felizes, né? Porque parece que pode fazer o barulho que for ao redor que a pessoa consegue concentrar a atenção. É muito bom para desenvolver descobertas. Esse aspecto de Mercúrio com Plutão, ele é curtinho, ele vai de 9 a 12, pode se estender ali de 8 até o dia 13, então ele tem essa margem de tolerância, mas é bom que a lua nova já chega junto com ele. O que significa que por ser uma lua nova, esse período que é curtinho, onde tem a maior concentração, do bom aspecto, que dá até dinheirinho, é bom para comércio, é bom para persuadir os outros, atingir profundidades, percepções não atingíveis anteriormente, pois é, essa lua nova vai fazer com que esse efeito se estenda por mais tempo até chegar à lua cheia, que na verdade a lua cheia no dia 25 de março será um eclipse. Calma que tem vídeo só para isso. Portanto, logo nesse início, especialmente a partir da data da lua nova e mais ainda, no dia seguinte à lua nova, práticas meditativas, projetos que você quer dar ignição, colocar em prática, especialmente se forem aqueles projetos que fazem parte das suas principais fantasias, mesmo você pensando, olha, isso aí é uma coisa não muito factível, não dá tanto dinheiro e tal, mas que te dá uma felicidade muito grande, espera o dia seguinte à lua nova para colocar em prática, é meio que um ato mágico mesmo, tá? Você colocar em prática que as energias que estavam em gestação na data da lua nova ganham um impulso muito forte no dia seguinte. O que acontece na lua nova de muito bom é que você pode parar, contemplar, que contemplação é assunto pisciano, parar, contemplar, reorganizar o quebra-cabeças da vida, todas as pecinhas precisam estar disponíveis, você tem que vislumbrar as coisas com distanciamento, tem que se distanciar das realidades sofridas, das realidades vividas, das perspectivas que ainda não se realizaram, você se distancia para poder ter uma ideia, uma noção melhor de que caminho vai poder seguir. É como a gente está no meio de uma trilha, andando a pé, e para, para, dá uma olhada ao redor, pega um mapa, antigamente a gente usava mapa, a gente usa o celular, computador, iPad, não sei o quê, pega o mapa para olhar, olha aqui, tem três, quatro, cinco caminhos, cinco, cinco, seis opções aqui, e aqui a gente está tendo uma visão distanciada, é melhor a gente olhar para aquele caminho ali. É o momento de tomar essas decisões e armazenar energias e recursos para levar aquela coisa adiante. Aí, no dia seguinte, você já começa a meter o pé. Repito, isso é um ato mágico, é uma espécie de estratégia comportamental que você vai concentrar para gerar uma realidade potencial que você deseja. Por isso que na data da Lua Nova e em alguns dias decorrentes dela, é muito importante a gente atualizar e concluir tarefas que estavam pendentes. Por conta desse bom aspecto do Mercúrio, que será prolongado até o dia 25, a persuasão pode aumentar, especialmente nas pessoas que estão se dedicando a fazer uma boa persuasão. Mas a melhor de todas, numa fase assim, é aquela que vai demonstrar resultados antes de ficar tentando convencer os outros com palavras apenas. Nada de milhares de argumentações sem aplicação ou sem um teste, tem que mostrar. O que é curioso, porque é o contrário do peixe, o peixe está o tempo todo com grandes ilações. E é justamente o aspecto que acompanha a Lua Nova, que é o Mercúrio em bom aspecto com Plutão. Que não é só ele. Temos o Júpiter em bom aspecto com Saturno durante essa Lua Nova, Netuno em bom aspecto com Plutão, e a própria objetividade, o senso de urgência do Mercúrio em Arius. Se eu quero saber alguma coisa, eu quero saber agora, ontem, se for o caso. Não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer nesse momento. Portanto, trata-se de um período de uns 15 dias, de muita iniciativa no campo intelectual, mas sempre unido a uma imaginação, compaixão e empatia bem desenvolvidos. Outra coisa é que as intuições, a janela da atmosfera mental para aberturas intuitivas e desenvolvimentos de diversos campos da mente está muito boa. Diferentemente de outras lunações em peixes, por exemplo, essa contém acurácia e pode ser facilitadora de melhorias com autorretificações comportamentais ou de procedimentos. Especialmente lá nos primeiros 5, 6 dias após o dia 10, é bom até para a contabilidade, para mexer com questões fiscais, contas a pagar, para organizar a vida. Como o período é de início e como o Mercúrio está em Arius, formando um bom aspecto com Plutão, que está em Aquário, é ótimo para iniciar projetos que sejam profundamente transformadores das circunstâncias, daqueles que a gente sabe que se for começar, não tem mais como voltar atrás. É ótimo para fazer isso a partir dessa lunação. E aí, após liberar as pendências já citadas aqui no início do vídeo, aí sim é bom para a gente liberar a criatividade, expressar aquilo que sente com algo acima daquilo que é ordinário, dando espaço às crenças, sentimentos e aos sonhos. Enfim, a fase favorece todo aquele que quer se esforçar para equilibrar a razão com aquilo que é irracional, ou, melhor dizendo, aquilo que é criativo, fantástico, sensível, inspirado. E, para finalizar, é ótimo período para um bom preparo para ações prósperas, em sentido individual, mas também em sentido institucional, com instituições de países, promovendo algumas inserções, modificações jurídicas, políticas, sociais, que possam melhorar condições de distribuição de recursos. É isso, gente. Se gostou, dá o seu like. Clica também em se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até breve. Um beijo para vocês e até breve.